Música Olá, estamos chegando com mais uma edição do J.I. Notícias E nesta segunda-feira, na sessão da Câmara dos Vereadores de São Roque O tema principal foi a eleição ocorrida no domingo E os vereadores também lamentaram que Júlio Mariano do PT Não conseguiu voto suficiente para se reeleger para a próxima legislatura Já o vereador Marquinhos Chula do PSDB, que foi candidato a prefeito em São Roque Não compareceu à sessão Confira agora um pouco mais como foram as falas dos vereadores Senhor presidente, hoje para mim é um dia Ipa, mais um dia Ipa na minha vida Tivemos a data de satisfação de sermos reeleitos a vereador Uma coligação que infelizmente não tivemos êxito na candidatura de uma agilidade Quero agradecer do fundo do meu coração toda a minha família Em especial minha esposa Renata Foi minha companheira, parceira, que esteve junto comigo Os quatro cantos da cidade, andando por ela atrás Devido a esse mandato em juntamento com você Minha família, minhas filhas Todas, a Letícia, que aqui se faz presente Lavínia, Larissa, o Acasso, o Eric, também faz parte da nossa família Enfim, a todos que nos apoiaram Nossa família também, que esteve presente Família de São Roque, família que esteve à frente da nossa campanha Todos amigos Eu sempre costumo falar que eu tenho Não alguns eleitores, mas amigos eleitores Que assim, cada vez que nós, assim Estamos numa eleição Se juntam a nós Quero parabenizar a todos os vereadores Aqui que se fazem presente Que foram eleitos Vereador Miteu Vino Longueira Vereador Estrada Vereador Rafael Vereador Rodicete Vereador Rodrigo Que assim conseguiram a eleição Essa demonstração É um trabalho O qual todos tiveram Infelizmente, às vezes A democracia não é feita Fico triste, juro Por você Um grande parceiro É uma pessoa a qual Sempre Admiriu seu trabalho Do trabalho Do seu mandato Como vereador Do PT O que fez pelo nosso município Uma pessoa sempre responsável Uma pessoa amiga Mesmo sendo oposição Sempre estivemos Um relacionamento muito estreito Pelo seu trabalho Infelizmente Não obteve êxito Mas Eu sempre falo Eu acho que A democracia seria feita Se fosse de cima para baixo É um pensamento meu Se o povo votou Um teve Dois mil Dois mil e vim Vem decaído Mas infelizmente Não é assim Nós temos Dei não se discute Se cumpre Então Infelizmente Você está fora Mas tenho certeza Que em breve Estará de volta aí Para o inferno Novos horizontes Eu sei Da sua força Da sua liderança Qual demonstrou As urnas Foi uma votação Assim Muito complicada Acho que Quanto mais Se aumenta O número de Candidatos Com certeza A votação Acaba caindo Pois a votação Acaba sendo mais válida Porque nós vemos aí Não teve Nenhum Muito superior Algum outro Que se perdiu de volta Mais ou menos Naquela casa A qual nós estamos Acostumados E você estava dentro Infelizmente Não obteve êxito Quero cumprimentar Também o nosso Vice-prefeito Aqui hoje Eleito João Paulo Pessoa Vereador esse Que eu sempre falei Mesmo em campanha Que sempre tem Ministério da Vale Vereador João Paulo Companheiro de Câmara Nosso Por oito anos Está se encerrando Aqui agora Que Deus Realmente abençoe Os seus caminhos Do nosso prefeito Hoje Prefeito de São Roque Eleito Daniel Assim que realmente Faça-se um bom trabalho Estaremos aqui Junto Com fé em Deus Apoiando tudo aquilo Que for de bom Com o nosso município Tenho certeza Diz o mesmo Meu Paulo Estaremos Junto Com o que disse O mesmo Pedindo Cobrando Para que realmente Conseguimos Um São Roque Cada vez Melhor Agora em especial Eu quero Falar Da coligação Marquinhos Chula Também um irmão Um irmão meu Que assim posso falar Da tristeza Da perda Da eleição Um verdadeiro guerreiro Que esteve Atuante de uma Penteando Um mandato Muito perfeito Mas Foi derrotado Nas urnas Sobre E saberá Respeitar A decisão Do voto popular Qual Não obteve êxito Tenho certeza Que logo Os outros outros Também irá Assim Ele Pentear E Que Deus ilumine Tudo a ele Toda a sua família Uma família Realmente maravilhosa Daniel Sua esposa Seus irmãos Jaiminho Cirilo Enfim Toda a família Do Marquinhos Do vereador Marquinhos Jamais Jamais torcerei Para aquele Quanto pior Melhor Para mim não Quanto mais melhor Melhor Que realmente Quem vai ganhar Será O nosso município A nossa comunidade Aquelas pessoas Que nos Deram A oportunidade De estarmos No mandato Do vereador E assim Deixam aí As minhas Considerações Após As eleições Que assim se passaram Muito obrigado a todos Senhoras e senhores Nos acompanham Imprensa Hoje Nós comentamos Na semana passada Que era dia Para alguns Não muito satisfatório Para outros Momentos De alegria De agradecimento Então acho que Hoje Para mim É um dia Muito importante Na minha vida Principalmente Quando A gente Está aí Há 24 anos Trabalhando Fazendo o melhor Para São Roque E hoje Me encontra aí Na qualidade De vice-prefeito Eleito Do nosso município Queria aqui Agradecer As palavras Dos vereadores Que a gente recebeu Muito obrigado Pelo apoio de vocês Pela Pela Cribilidade Mesmo Fazendo parte De partido Ao contrário Mas eu acho Que a democracia É isso As coisas Acontecem Da forma Que Deus Prepara Para cada um Então quero assim Até voltando Um pouquinho atrás Agradecer a Deus Por este momento E por ter me dado A oportunidade Nesses 24 anos Trabalhar para o município E me dar a oportunidade Mais uma vez De poder Estar fazendo Talvez Um pouco mais Do que pude fazer Como um vereador Poder estar ajudando Um pouco mais Para o vice-prefeito Certamente Nós sabemos Que a função Do vice-prefeito Da sua grande maioria Só assume Quando o prefeito Morre Ou quando ele vai embora Ou quando é caçado Mas eu acho Que essa história Precisa mudar Na cidade Eu acho que Nós temos um projeto Tem um propósito Eu quero trabalhar Para o São Roque Quero ajudar O meu prefeito Sem dúvida nenhuma A trabalhar Para o São Roque Ajudar a ir administrar O município Tudo que eu puder Voltar à disposição Do prefeito Eu acho que acima de tudo Está o ser humano Está a cidade Está o cidadão Está o nosso povo Então quero Fazer tudo Que for possível Para ajudar Para melhorar A qualidade de todos Quero aqui agradecer Os vereadores Reeleitos Nosso parabéns Vereador Itouvino Vereador Estrada Vereador Donizete Vereador Toco Vereador Marreiro Eu acho que foi assim Um trabalho maravilhoso Que vocês fizeram Eu acho que Dentro da democracia E dentro de uma conjuntura Política Que favorece Ou não favorece Essa ou aquela eleição Os senhores Foram contemplados E quero aqui Deixar de lamentar A ausência Que vamos ter Do nosso amigo Meu amigo particular O Júlio sabe Muito bem Do que eu estou falando O carinho Que tem por você Júlio O respeito A admiração Claro que eu tenho Por todos A mesma coisa Digo os senhores De uma honra Eu tenho hoje aqui Quantas pessoas Vinha chegar de mim E falaram Eu vou votar em você Mas o meu vereador Estrada foi citado O Eteovine foi citado O Júlio foi citado O Toco foi citado O Marreiro Todos os vereadores Fui citados O eleitor Que me abordaram E declararam Seus votos Em momento algum Eu desviei O voto De qualquer companheiro Dessa casa Para que pudesse Não votar no vereador Então isso Eu fico muito tranquilo Em respeito Ao trabalho Que os senhores fazem Então acho que É assim que funciona A democracia É assim que precisaria Funcionar Para todos Não é assim que nós Vimos nos quatro Cantos do município Que nós fizemos Uma campanha Maravilhosa Com a proposta De trabalho Um programa de governo Que nós fizemos Nos últimos Talvez 16 meses Trabalhando aí Praticamente Se aproximando Junto do outro E fizemos um trabalho Importante Quando montavam Um programa de governo Então fizemos Um programa de governo Um pé no chão Com muito compromisso E responsabilidade E em cima desse Projeto Que nós vamos Trabalhar nos nossos Quatro anos E quero aqui Dizer também O meu agradecimento Aqui A imprensa Eu acho que a imprensa É uma peça Muito importante No município Onde ela mostra Tudo aquilo Que ocorreu de bom Na cidade E cobra também Tudo aquilo Que falta na cidade Que há alguns benefícios Reclama das pessoas No geral Então a imprensa É uma peça Importante Na cidade Quando pode Estar junto Acompanhando O desenvolvimento Nosso município Quero aqui Parabénsar o trabalho Da imprensa Na nossa cidade Que eu acho Que é um trabalho Bacano Um trabalho E sempre ouvindo As pessoas Então acho que assim Com essa linha Mostra Que a democracia É o direito Para todos Então eu acho que o meu agradecimento A imprensa É o seu trabalho No nosso município E dizer também A minha satisfação De encerrar esse mandato Como vereador Fiquei muito feliz Trabalhei bastante Pude compartilhar Com muita gente Mas não pude Deixar de falar Dos funcionários Desta casa O carinho Que me trataram Ao longo Desses 20 anos De vereador O respeito Da forma Que me conduziram Que me ajudaram Em conduzir O meu trabalho Estou muito feliz Em ter Um quadro De funcionário Bacana Que pôde contribuir Com o seu trabalho Para que pudesse Desenvolver o meu trabalho Da fora Sem dúvida nenhuma Sem o bom trabalho Da Câmara Eu não conseguiria desenvolver Também o trabalho Da forma Da forma Que eu pude fazer Então quero aqui Deixar o meu agradecimento A todos os funcionários Seja eles Caro comissionado Seja eles efetivos Seja os assessores De gabinete Eu quero dizer assim Da minha satisfação Da relação E tive com todos eles Ele vai estar Amparado juridicamente Sem dúvida nenhuma Porque Aquele que eu costumo falar Tem pessoas que fazem Pedidos Que certamente Você não poderá atender Depende de leis Depende de tantas coisas Que a lei Obriga O poder público A fazer Que certas Algumas coisas Certamente O poder público Não vai atender Aquela pessoa O poder público Com isso que a lei Não permite Então nós precisamos De ser pé no chão E acima de tudo Compromisso E responsabilidade E cumprir leis Então nós temos Que fazer o possível Para não errar Porque se errar Tem que consertar E se não consertar Nós sabemos Uma resposta Que tem Não só da câmara Como também O cidadão Afora Será A resposta Será A altura Então quer dizer Que o Daniel Vai ser um governo Aberto Vai ser um governo De ouvir as pessoas Vai ser um governo De transparência Tem que ser de transparência Porque eu tenho Para falar o seguinte Se o governo Não pode responder Não atender os anseios Que nós estamos Comprometendo a cidade Hoje Certamente Da mesma forma Que o governo Eu saio do governo Porque eu quero Quem me conhece A minha vida No longo desses anos Sabe a minha conduta Sabe a forma De trabalhar Que eu tenho Sou um cara Não posso dizer Que sou melhor Do que todo mundo Mas tenho responsabilidade Com todo mundo Tenho respeito Por todos Respeito Os companheiros Respeito também Os adversários Porque eu acho Que o benefício Não é para quem Votou no Daniel Mas sim É para a cidade De São Roque Então certamente O nosso trabalho Vai ser voltado Para o cidadão Nós vamos olhar A nossa administração Não adianta fazer O prédio Não adianta fazer O viaduto Fazer a obra O asfalto Enquanto a partir Do ser humano Precisa de um pouco De respeito Um pouco de carinho E nós vamos dar Esse respeito Que o povo merece Nós vamos dar O atendimento Que aquelas pessoas Mais necessitadas Da sua grande maioria Procura o socorro Procura o poder público Qualquer questão Que é possível Resolver Essas decisões E muitas vezes Não são atendidos Então nós temos que olhar Pelo ser humano Primeiro Olhar as pessoas Cuidar da cidade Com carinho Olhar a nossa saúde Que tem problemas Todos sabem disso Vamos trabalhar Firme na área da saúde Para melhorar O atendimento A saúde Principalmente O atendimento Aos seres humanos Hoje Hoje eu tenho que falar Só finalizando A forma que as pessoas Muitas vezes Entendidas No poder público Ele não tem O atendimento Com respeito Tem o atendimento Com carinho E vamos mudar Essa conduta De como entender O cidadão É isso que eu espero Nos próximos quatro anos Muito obrigado Dos senhores E vamos lá Depois que passa Depois que passa Tudo parece tranquilo Tudo normal Mas nós tivemos Uma eleição Um tanto Um pouco Corrida Meio que Tumultuada Eu isso aí Eu senti isso Porque as pessoas Os candidatos Todos da cidade Diferente do caso De 2008 Nós tivemos Uma situação Mas Eu quero dizer aqui Parabenizar Senhor presidente O novo prefeito Eleito Senhor Daniel O vice Eleito Nosso amigo Companheiro Vereador João Paulo Pela 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 vitória Eu sempre uso dizer Que nós temos Que respeitar E ter O maior carinho Com as decisões Da população O povo de São Roque Uma grande parcela A maioria desse povo Escolheu Para assumir o cargo De prefeito E vice A partir de Janeiro de 2013 Senhor Daniel Da padaria E o nosso amigo Vereador João Paulo Então Eu quero aqui Desejar Boa sorte A gente sabe As vezes a gente fala Que eu uso Comentar Que ser prefeito Hoje Ser vereador Não é fácil Cada dia que passa A legislação Com maior Exigência Então precisa Então precisa se Tomar cuidado Nós estamos Vendo aí Na grande Região Prefeito Sendo substituído Sendo substituído Por contas Rejeitadas Por problemas Junto ao tribunal De conta Então Há uma grande necessidade De se tomar Muito cuidado As vezes não é por maldade Do próprio Candidato Do prefeito Não candidato Do próprio prefeito Alguma situação Mas como A lei De licitação Especial Muito complexa Muito complicada Uma situação difícil A questão de repasse De verba Do governo estadual Do governo federal Que não é Um negócio Bem regular Nós estamos aí Uma queda No repasse Do dinheiro Do funde Então A gente precisa ter Com grande cuidado O prefeito Deve se cercar De pessoas Que conheçam Bem o assunto Para que ele Não depois Carregue junto dele Problema sério Problema sério Porque A tribunal de conta A prestação de conta As coisas Não andam fácil Até Para Presidente de câmara Quantos presidentes de câmara Aí a gente tem Assistido e visto As dificuldades Então Isso é um alerta Que eu dou Para Até porque O nosso Futuro prefeito Ele nunca teve No legislativo Ele nunca teve Na prefeitura Está Vai iniciar Sua vida pública Como muitos Já iniciaram Então Aqui é uma Se disse que Conselho fosse bom A gente vendia Mas aqui estou Como amigo Até Dando esse conselho Que se tome Muito cuidado Porque não é fácil Ser prefeito Não é fácil Não é fácil Porque As exigências Da legislação É muito grande E nós Vereadores Temos a obrigação De acompanhar De fiscalizar Para que O dinheiro Seja bem utilizado As coisas Aconteçam Da melhor maneira Então é uma Situação Que precisa A demanda É muito grande Eu sei que No período De campanha Às vezes Por falta Até de experiência Por falta De conhecimento Se fala Em fazer Muita coisa Que para nós Que estamos No mandato Sabemos que é impossível Que é impossível Depois De eleito Quando assume o cargo Quando está fora E não tem conhecimento É muito fácil Eu vou fazer Isso, isso, isso É até nós Ficamos numa situação Complicada Por que Quem está no mandato Não fez Não fez Porque não é possível Fazer Então precisa Se tomar muito cuidado Porque Falar É fácil Eu quero ver Fazer Então Realmente As coisas Para que as coisas Fiquem clara E também Quero aproveitar Aqui Senhor presidente De agradecer Mais uma vez Aos grandes Amigos Amigas Eleitoras Que pela Quinta vez Conduzem Esse vereador Para Representá-lo No poder Legislativo Eu quero aqui De coração Realmente Agradecer A todos De maneira Assim Assim Bem Grato Mesmo A todos Aqueles amigos Que me apoiaram Que me deram A mão Que confiaram Mais uma vez No meu trabalho Aqui dentro Legislativo Eu quero agradecer De coração Não é fácil Num grande Número de vereador Nós tivemos Aí As votações Quero parabenizar O vereador Israel Por ter sido O vereador Mais votado Do nosso município Ele já Conseguiu uma vez Esse feito E conseguiu novamente Porque demonstrou O grande Seu trabalho Eu quero aqui Parabenizar O vereador Mandi Por ter sido O segundo Vereador Mais votado Do município Quero parabenizar O senhor Gonzaga Por ter sido Eleito Quero parabenizar O vereador Alfredo Estrada Por ter também Conseguido Ser reeleito Para o seu Sétimo mandato Isso é trabalho O vereador Estrada Isso é trabalho E o senhor merece Pela sua dedicação Pelo seu carinho Quero também Parabenizar O amigo aqui O vereador Donizete Pela sua reeleição Pelo seu trabalho Também Parabenizar O vereador Rodrigo Pela sua reeleição Parabenizar Pela eleição Do Maurinho Góes Pessoa essa Que eu tive a grata Satisfação De compartilhar Com ele A campanha Do Chula Para compartilhar A campanha Um grande amigo Que com certeza Vai ser um grande Companheiro Nesta casa Parabenizar O Ruto Ísodo Que é uma pessoa Que se ouve Falar muito bem Parabenizar também O vereador Rafael Marreiro Pela sua reeleição Vereador Marreiro É trabalho Por isso que o senhor Chegou E realmente Está de parabéns Porque o senhor Merece Por ter feito Muita coisa E com certeza Segundo o mandato O senhor vai poder fazer Ainda mais Parabenizar O ex-vereador Que foi eleito Vereador Zé Dentista Vereador Alassir Quais Já tive a satisfação De compartilhar O mandato de câmara O senhor 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 É lá do São João Novo Do bairro do Garcia Não Vila Belo Então parabenizá-lo Parabenizar o Calunga Que algumas vezes Tentou E chegou a vez O Calunga Representar O Malasco Trabalhar Por o Malasco Meus parabéns Parabenizar o Ceará Que também Vai poder representar A paisagem colonial Então realmente essa eleição, ela deu uma dividida o município conseguiu ter vereador em alguns pontos que não tinha quero parabenizar, quero aqui com grande tristeza falar do nosso amigo companheiro Júlio, por não ter conseguido, mas vereador Júlio o senhor era uma das pessoas que eu gostaria que tivesse continuado nessa câmara pelo seu trabalho e pela sua lealdade pela sua lealdade, pelo seu companheirismo realmente uma pessoa que eu vinha conhecê-lo aqui na câmara conhecia antes de nós nos cumprimentar mas é uma grande satisfação tê-lo como companheiro, como vereador e quero falar um pouco do nosso candidato a prefeito Marquinhos Chula agradecer, ele não está aqui hoje quero agradecer aos mais de 15 mil eleitores que confiaram seu voto ao nosso candidato Marquinhos Chula, a todos os que compartilharam dessa campanha para que nós pudéssemos ter a votação que nós tivemos o Marquinhos Chula uma pessoa, no meu ver um grande companheiro, um grande vereador mas a população entendeu que dessa vez a vez era do Daniel da padaria beleza, eu acho que é por aí eu acho que a população escolhe a gente aguarda agora os resultados para que a gente possa até comparar é muito prematuro e de maneira nenhuma eu quero aqui fazer qualquer um juízo dessa situação enquanto o tempo dirá e quero dizer ao João Paulo e ao Daniel certo que como vereador eu vou estar aqui para ajudar o que for preciso ajudar a nossa cidade ajudar os bairros mais afastados e cobrar cobrar, vou fazer o que sempre fiz vou fazer o que sempre fiz eu sempre tive um posicionamento às vezes até mal interpretado por alguns senhor presidente nobres companheiros da casa pessoas presentes Carlos Mela do Jornal da Economia boa tarde a todos com muita tristeza que eu venho aqui hoje passado o pleito das últimas eleições o meu partido não conseguiu atingir um coeficiente então em virtude disso eu também estarei fora dessa casa de leis nessa próxima legislatura mas gostaria de dizer que eu fiquei muito contente pela minha votação foram 809 votos a gente teve um crescimento no número de votos dizer que eu acato o meu partido que desde o começo eu vi que ia ser uma luta muito difícil tendo em vista que a gente nunca ligou com ninguém mas mesmo assim gostaria de dizer que me sinto honrado de fazer parte dizer que eu não estou desamparado dizer que tem dois deputados que tem me ajudado muito gostaria aqui de deixar o agradecimento especial a Zaratini e a Ana do Carmo que estão colocando à minha disposição uma assessoria na região mas gostaria mesmo de estar mexendo na política local essa que era a minha vontade de poder estar continuando nessa casa de leis e poder ajudar todos da maneira como eu consigo mas vou dizer que a luta a gente pode ter perdido uma batalha mas não perdeu a luta perdeu a luta mas não perdeu toda a batalha a gente vai continuar trabalhando eu vou continuar trabalhando porque no próximo no próximo preto eu quero estar aqui também tentando voltar a essas casas de leis dizer a vocês que estarei sempre à disposição de vocês o que vocês precisarem procurarei manter contato e o que vocês precisarem estarei à disposição muito obrigado a todos que me deram eu já te dou sorte gostaria de deixar agradecimento a todos que votaram em mim e pedir até uma desculpa por não ter conseguido eu sinto uma parte ao vereador de Lisete obrigado pela parte primeiramente queria parabenizar a vossa excelência pela votação expressiva realmente o vereador Tocco questionou que a maioria dos votos caíram e vossa excelência subiu isso já é um indicativo que o teu trabalho foi visto e foi respeitado infelizmente não atingiu o seu coeficiente mas o senhor foi um dos melhores vereadores dessa casa e o mandato eu acredito que meu eu acredito que de todos os vereadores aqui vai estar à sua disposição também e essa casa não é só nossa é da população e vai continuar sendo sua parabéns vereador muito obrigado para as palavras de Lisete gostaria então de dizer agora sobre um projeto de lei que está correndo na casa que logo vai ser apresentado aqui que é com relação aos direitos dos portadores de necessidade utilizarem os coletivos municipais esse projeto de lei eu só te agradeço esse um minuto pela parte Júlio só para citar duas pessoas que eu acabei não falar queria dizer também da minha alegria do vereador Rodrigo a sua eleição também porque eu citei os vereadores e não vi na sua cadeira e agora vi fiquei triste e outra pessoa que eu não podia deixar de falar também Júlio importância do vereador da minha comunidade quer dizer que o Gonzaga foi eleito para a comunidade foi importante a eleição do vereador da comunidade certamente o meu bairro não vai ficar sem o seu representante estou feliz apesar de que foi partido contrário mas eu acho que para a comunidade foi importante a gente sabia que vai ter o vereador representando naquela região e eu vou poder ter mais folga para trabalhar imagina se eu não elege ninguém na Vila Nova realmente dificultava muito o meu trabalho eu tinha que fazer a função de todo mundo então é importante que o bairro tenha representante quero te desejar boa sorte ao vereador eleito daquela região e vai ter também as portas abertas do labirinto sem dúvida muito obrigado já que o assunto voltou aí eu também queria parabenizar todos os candidatos a prefeitos que participaram desse preito foi uma democracia bacana de se ver uma eleição dentro da democracia ocorrendo e parabenizar também João você e o Daniel pela vitória vocês foram a vontade popular e a vontade popular tem que ser respeitada então voltando a esse projeto de lei o Dito Canella fez um projeto de lei em que o portador de necessidade especial ele pode utilizar os coletivos do município a tarifa sem custo porém na época que o projeto de lei foi feito só é considerado a deficiência a visual e outros tipos de deficiência mas não contempla as doenças que acabam deixando as pessoas impossibilitadas de se locomoverem então nós sabemos por exemplo que hoje nós temos vários sintomas de doença que acabam impedindo a locomoção da pessoa então vai passar por essa casa de leis uma mudança que eu estou propondo nesse projeto de lei que é para que essas pessoas também tenham direito para poder utilizar o coletivo também vai passar decreto acho que não passa decreto é aprovado nós temos um decreto de lei também aqui correndo que é com relação a utilização de jornais nós sabemos que na câmara municipal é uma resolução então nós sabemos que os jornais que a gente recebe diariamente aqui nessa casa de leis eles são lidos por várias pessoas e depois ficam aí e acabam indo para a entidade é doado para vários locais o corre nós temos aqui ao lado da câmara o cursinho do EITEC em que os alunos precisam ler atualidades para poder participar do vestibular então eu estou fazendo essa resolução que é exatamente para que todos esses jornais imediatamente após o dia que ele veio a nossa casa de leis fica mais um dia seja cedido a esse cursinho para que esses alunos possam também se atualizarem das informações gostaria de agradecer a Deus e a minha família pela saúde que a gente tem e pelas amizades e por hoje é só muito obrigado eu tive a oportunidade de usar essa tribuna e falei que todos os vereadores que aqui estavam mereciam ser reeleitos e como eu falei geralmente a maioria foi eleito apenas o senhor o senhor e o mariano não conseguiu ser eleito e é um vereador que é do meu bairro lá ainda mas mineiro onde eu sou nascido e criado lá eu sempre acompanhei o trabalho dele através da empresa assim como acompanhei o trabalho de todos os vereadores e pelo trabalho que os vereadores realizaram durante esse mandato eu acho que todos merecia ser eleito porque cumpriram muito bem a sua tarefa agora eu quero dar os parabéns ao meu amigo João Paulo que foi eleito vice-prefeito uma pessoa que batalhou muito para conseguir chegar no lugar onde chegou dou-me os parabéns a ele e dou-me os parabéns a todos os colegas vereadores que foram eleitos e desejo que todos tenham um mandato bastante profícuo e que trabalhem em benefício do nosso município eu quero mais uma vez agradecer ao eleitorado que lá no meu bairro pelo menos foi eleito um vereador e tem mais outros vereadores que estão todos comprometidos com o nosso bairro então isso deixa a gente contento e feliz deram mais um avanço na política e eu espero que a sacrama que foi eleita seja uma câmara que cumpra com as suas obrigações e também que o prefeito eleito também Daniel da Padaria e o vereador João Paulo que foi eleito vice cumpram com sucesso a missão que escolheram para cumprir para beneficiar São Roque então eu só quero confirmar que desejo a todos vocês uma boa administração que todos sejam bem sucedidos obrigado por mais esta campanha que se finalizou onde teve alguns que ganharam outros que perderam enfim a vida continua agradecer a meus familiares que eu acho que quem sofre mais numa campanha política não é o candidato a vereador é a família da gente então queria mandar um beijo para minha mãe para toda a minha família para todas as pessoas que votaram em mim que confiaram em mim de me dar mais oportunidade de quatro anos de estar aí fazendo ou tentando fazer o que ainda não conseguimos queria dar os parabéns a todos os vereadores que se elegeram queria dar os parabéns para o Júlio Mariano que foi o que o Doni falou o que o vereador Donizete falou todo mundo caiu na sua votação de acordo por causa do número de candidatos da divisão de votos e o Júlio Mariano com o seu trabalho que tinha feito aqui ao longo desses quatro anos conseguiu crescer você não perdeu nada não está perdendo nada você teve a votação muito maior do que muita gente até a minha mesmo que está eleito infelizmente foi por causa do coeficiente de votos que não deu algo da democracia que não deu Vossa Excelência antes de ser vereador você é um amigo meu então eu respeito muito isso parabenizar toda a imprensa em nome do Carlos Belo que está aqui por ter acompanhado essa eleição transmitido de forma aí legal brilhante para a gente e está os quatro anos acompanhando cobrando divulgando mostrando o trabalho do vereador para a população e dar os parabéns aos novos vereadores que estão vindo aí e para finalizar queria parabenizar o vereador João Paulo nosso vice-prefeito vereador o Daniel da padaria nosso prefeito quero dizer que estarei aqui ajudando no que eu puder João legislando para a população e o que Vossa Excelência o prefeito precisar estou aqui para isso colaborando ajudando em prol da comunidade aqui de São Roque muito obrigado a todos que confiaram no meu trabalho obrigado aí a toda a comunidade de São Roque obrigado aí ao povo de São João Novo muito obrigado fiquei muito agradecido de estar aqui de novo quatro anos e ter me dado essa responsabilidade de estar defendendo o povo de São Roque mais um pouco eu parte do vereador do presidente Conselho da Guardia vereador Israel Obrigado pela parte ao vereador Rafael mais uma vez comentar a Vossa Excelência também podia deixar de complementar a todos os candidatos independentes de partidos que participaram e não tiveram resultado que assim homenagem que assim procuraram mas que realmente fizeram parte da democracia do nosso país Obrigado É muito bem lembrado teve diversos candidatos mais de 200 aí que saíram uns obtiveram êxito outros não mas sim só de ter participado de uma campanha eleitoral já é uma vitória aí de conseguir aí alguns votos aí de ter a confiança da população então parabéns a todos que tiveram coragem de sair de tentar mudar alguma coisa nessa história porque muitos gostam às vezes de dar uma criticada mas ninguém tem ninguém gosta de tentar mudar de dar a cara a tapa então parabéns a todos que saíram candidatos nessa eleição e parabéns a população do São Roque por ter escolhido muito obrigado